Eu recordo ainda o primeiro beijo que você me deu naquela noite fria Era madrugada, estava caroando, eu me lembro ainda o que você dizia Você me apertava sobre o corpo seu e seus longos beijos me enlouquecia Só me resta agora a recordação, a saudade aperta, os meus olhos choram Você foi embora sem explicação Volte, meu amor, venha acalmar meu franco Sem os seus carinhos eu padeço tanto Se for sua culpa terás meu perdão Eu recordo ainda o primeiro beijo Que você me deu naquela noite fria Era madrugada, estava caroando, eu me lembro ainda o que você dizia Você me apertava sobre o corpo seu e seus longos beijos me enlouquecia Só me resta agora a recordação, a saudade aperta, os meus olhos choram Você foi embora sem explicação Volte, meu amor, venha acalmar meu franco Sem os seus carinhos eu padeço tanto Se for sua culpa terás meu perdão Feito no кровão Sem os seus carinhos eu pereço tanto No meu franco serás meu querer Obrigado.